Olá, dando prosseguimento ao assunto de função tensão de R, hoje eu vou fazer outro exemplo, um exemplo um pouco mais interessante do que o exemplo anterior. Primeiro, que é um exemplo onde eu vou utilizar o carregamento distribuído. E o segundo, eu vou usar uma função tensão de R que vai dar origem a um campo de tensões um pouco mais complexo, e um pouco mais interessante para a gente calcular. O exemplo que a gente vai fazer é essa geometria aqui. Ele basicamente é uma placa triangular com as faces AB, BC e AC, sendo que a face BC está presa, tem uma condição de contorno aqui que ela está presa, e a face AB eu tenho um carregamento QX que cresce linearmente, aqui na posição X igual a zero é zero, e na posição X igual a L é QZ. Tem um sistema de referência XY aqui também, centrado no ponto A, para orientar as nossas referências, nosso sistema de referência, fazer essa orientação. E o comprimento AB é L e essa altura BC também é dada por L. A função tensão de R candidata que a gente vai utilizar é essa daqui que vocês estão vendo no zoom. Então eu tenho uma função Φ de XY dada por AX³ mais BX²Y mais CXY² mais DY³. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira etapa é verificar se essa função tensão de R candidata é ou não uma função tensão de R. Para isso a gente tem que verificar se ela é uma função bi-harmônica. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso verificando se o Laplaciano do Laplaciano dessa função Φ é igual a zero. Uma vez que essa função é um polinômio de grau 3, de ordem 3, quando eu fizer esse operador Laplaciano do Laplaciano dessa função aqui, isso vai dar zero. Se isso dá zero, essa função é uma função tensão de R. Portanto, Φ é uma função bi-harmônica, portanto é uma função tensão de R. O campo de tensões é calculado em função direta da minha função tensão de R. Então a gente sabe que σx, a tensão normal na direção x, será igual à derivada segunda da minha função tensão de R com relação a y². Então isso vai dar a derivada de y da derivada dessa função com relação a y. O primeiro termo aqui não tem nada em y, então a derivada dessa parte com relação a y é zero. Aqui vai ser bx² mais 2cxy, que é a derivada dessa parcela, mais 3dy². Derivando mais uma vez com relação a y, a primeira parcela dá zero, segunda parcela dá 2cx mais 6dy. Então esta é a minha tensão normal na direção x. Note que a tensão normal na direção x, ela vai variar conforme eu mudo a posição x e a posição y, ou seja, ela vai variar conforme eu mudo o ponto aqui. Então para cada ponto que eu tenho aqui da minha placa triangular, eu vou ter um valor diferente de tensão normal na direção x. Mais uma vez, a constante c e a constante d eu não sei quem é, eu preciso determinar das condições de contorno, é algo que a gente vai fazer daqui a pouco. Feito a tensão normal na direção x, eu vou calcular a tensão normal na direção y. Então a tensão normal na direção y é derivada segunda da minha função tensão de R com relação a x. derivando isso aqui uma vez com relação a x, 3ax² mais 2bxy mais cy². E esse termo aqui não tem nada em x, então a derivada dele é com relação a x é zero. derivando mais uma vez, a gente vai encontrar 6ax mais 2by. Então a gente vai encontrar 6ax mais 2by. Ou seja, a tensão normal na direção y também tem uma particularidade interessante, ela é uma função de x e y, ela varia conforme eu mudo a posição da placa. E eu tenho uma constante A e uma constante B, que também eu não sei quem é, que eu preciso determinar as condições de contorno. Então note que para eu calcular o estado de tensões, eu preciso determinar 4 constantes, tá? Eu tenho que determinar a constante A, B, C e D. Então isso são constantes. Então a tensão de cisalhamento, essa placa, será dada por tal xy menos derivada segunda da minha função tensão de R com relação a x e com relação a y. Então fazendo essa derivada, vamos derivar primeiro em relação a y. Derivando isso aqui primeiro em relação a y, vai dar Bx² mais 2Cxy mais 3ty². Derivando isso aqui com relação a x, então, sabendo que tem um menos na frente, vai ser 2Bx menos 2Cy. Ou seja, essa aqui é a minha tensão de cisalhamento. Também, mais uma vez, a tensão de cisalhamento varia conforme eu mudo a posição x e y. Então nesse problema a gente sabe o seguinte, dá para a gente perceber que σx é uma função de x e y, σy é uma função de x e y, e a tensão de cisalhamento também é uma função de x e y. Todas essas três tensões que formam o meu estado do plano de tensões dessa chapa triangular variam conforme eu mudo a posição em x e a posição em y. Uma situação bem mais geral do que a situação que a gente estava vendo até agora nos exercícios que a gente estava fazendo de ciências materiais. A gente estava calculando, apesar de a gente estar calculando o estado plano de tensões, tensão na direção x e na direção y, essas tensões só variavam com uma variável, só com a posição ou posição x ou posição y. A gente não tinha feito até agora nenhum exemplo, pelo menos a gente não trabalhou no nosso curso até agora, de tensões que variam conforme eu mudo a posição espacial x e y, como tem esse caso desse exemplo aqui. Feito isso, eu preciso então fazer o cálculo das condições de contorno. Antes de calcular esses coeficientes com as condições de contorno, vamos tentar escrever as condições de contorno. Para eu aplicar e calcular as condições de contorno, eu preciso saber os vetores unitários normais nas faces que eu tenho. Então aqui na face AB eu tenho o vetor unitário normal NAB, na face BC eu tenho o vetor unitário normal NBC, que está aqui, e na face AC eu tenho o vetor unitário normal NAC. O NAC que dá um pouquinho mais de trabalho para calcular, porque eu preciso ter algumas relações trigonométricas em função da orientação θ aqui. Esses vetores unitários normais vão ser descritos em função do meu sistema de referência, ou seja, eu tenho aqui um vetor EX e um vetor EY. Vamos começar com a condição de contorno na face AB. Então vamos escrever aqui. A condição de contorno na face AB é em função desse vetor NAB que eu vou orientar o meu tensor das tensões. Esse NAB é quem? Ele é simplesmente menos EY. Por quê? Porque ele está na direção negativa de Y aqui, ele está para baixo. Então com isso eu vou escrever o meu vetor tensão nessa face AB. O vetor tensão nessa face AB é igual a gente já estava fazendo nos exercícios anteriores. Eu vou pegar o meu tensor das tensões, que eu conheço nesse caso. Por que eu conheço? Porque eu sei quem é σx, σy e tal xy em função das constantes ABCD. Então esse tensor é multiplicado pelo vetor unitário normal NAB que é menos EY. Então fazendo essa conta eu vou ter que é σx, tal xy, tal xy, sigma y, conheço todas essas funções, multiplicado por quem? Por menos EY, que é 0 menos 1, tal. Eu sei que esse vetor AB, ele tem que igualar com quem? Ele tem que igualar com quem? Com o carregamento. O que é esse carregamento? É essa função Qx aqui, ó. O que é essa função Qx? A gente pode fazer uma semelhança de triângulo, tá? Eu vou fazer ela aqui. Esse Qx eu posso fazer através de uma semelhança de triângulo. Então eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que fazer uma relação da seguinte forma. Então eu tenho aqui L, Q₀ está para L, assim como Qx está para X. Então daqui eu tiro que Qx tem que ser Q₀ dividido por L multiplicado por X. E tem que ser o quê? Tem que ser negativo porque é uma função decrescente. Ela está indo contrário ao sentido positivo de Y. Então esse termo aqui, ó, eu sei que é 0 e aqui é menos Q₀ sobre L multiplicado por X. O vetor de tensão na face AB tem que se igualar com essa condição de controle nessa face. Fazendo essas operações, a gente vai encontrar o seguinte, que σX, XY tem que ser 0. Mas tem que ser 0 para qual Y? Tem que ser 0 quando Y é igual a 0. Ou seja, nessa face aqui, ó, para qualquer valor de X. Para qualquer valor de X. Então a face AB é quando Y é igual a 0 para qualquer X. Essa é a condição de controle nessa face. Eu sei que o σX, XY tem que ser 0 nessa face. Ou seja, aquela função tensão de R que eu fiz, que me deu aqueles coeficientes ABCD, quando eu calculo a tensão normal na direção X, eu sei que essa função que eu calculei tem que valer que nessa face AB, o valor dessa tensão normal nessa direção X, para qualquer X, quando Y é igual a 0, tem que ser nulo. E da segunda condição de contorno, a gente vai tirar que o meu σY, para qualquer X, quando Y é 0, tem que ser mais que 0 sobre L multiplicado por X. Porque note que eu tenho um menos aqui, e tenho um menos aqui do carregamento, como ele é decrescente. Então, eu calculo essas duas condições de contorno. Claro que eu sei as funções das tensões em X e Y em função de ABCD, mas eu vou deixar para escrever isso no final, para ter um grande sistema linear para estar resolvendo. Vamos fazer a condição de contorno na face AC. Para a face AC, a gente precisa determinar primeiro quem é o vetor normal NAC. Para executar um vetor normal NAC, eu vou fazer algumas relações trigonométricas. Eu sei que a distância AC² é igual a L² mais L². Daqui eu tiro, então, que essa distância AC será L raiz de 2. A gente sabe que esse ângulo θ aqui vai ser 45, porque como aqui AB é L e BC é L, o θ tem que ser 45 graus. Mas vamos fazer essas relações trigonométricas aqui como se eu não soubesse isso. Então, eu sei que seno θ é igual a cateto oposto, que é L, pela distância AC, pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, aqui eu tiro que isso aqui é 1 raiz de 2. Mesma coisa se você fizer o cosseno θ. Então, o cosseno θ é L raiz de 2, que vai dar 1 sobre raiz de 2. Daqui a gente vai tirar, então, que esse vetor unitário normal NAC, ele vai ser quem? ele vai ser em Y menos seno θ e X, mais coseno θ e Y. Como eu sei que seno θ é 1 sobre raiz de 2, então, isso é 1 sobre raiz de 2 e X, X mais 1 sobre raiz de 2 e Y. Feito isso, eu posso aplicar, então, a condição de contorno na face AC, nessa face aqui. Então, na face AC, eu sei que o meu vetor tensão na face AC será o meu tensor multiplicado, orientado, né, pelo esse vetor normal, nessa face AC. Da mesma forma que eu fiz aqui, mas aqui foi na face AB, aqui na face AC. E eu sei que isso tem que ser quanto? Tem que ser, então, o meu σx, τxy, τxy, σy, multiplicado por menos 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Isso tem que ser quanto? Bem, qual que é o carregamento que eu tenho na face AC? Na face AC, não tem carregamento nenhum, né, então, isso aqui tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Essa é a condição de contorno nessa face aqui. Nessa face, é importante a gente perceber que quando eu faço tangente de θ, é L sobre L, tangente de θ é 1, daqui a gente tira aqui Y sobre X, tem que ser 1, ou seja, Y igual a X, tá? Y igual a X. Ou seja, a condição de contorno aqui, isso vai acontecer, então, eu vou tirar daqui, vou tirar as seguintes equações, então. que sigma X tem que ser igual a tal XY, e sigma Y tem que ser igual a tal XY quando o X for igual a Y, tá? Quando o X for igual a Y. Porque se eu multiplicar sigma X por esse vetor unitário normal em AC, vai dar sigma X menos 1 sobre a raiz de 2, tal XY 1 sobre a raiz de 2, então 1 vai ser igual ao outro, 1 sobre a raiz de 2 vai cortar, eu vou ter essas duas relações. Isso aqui vai acontecer quando? Isso aqui vai acontecer quando o X for igual a Y, que é exatamente quando eu estou em cima aqui, dessa face AC, sem nenhum carregamento. Então, eu calculei a condição de contorno na face AC. Falta a gente calcular a condição de contorno na face BC. Na face BC, tem uma particularidade, além de eu precisar desse vetor NBC, esse vetor NBC é fácil, esse vetor NBC é simplesmente EX. Só que aqui eu também tenho dois carregamentos, eu tenho um carregamento, um carregamento TY e um carregamento TX, um carregamento normal, um carregamento tangencial, que eu não conheço também, que também é uma incógnita, que eu preciso determinar. A condição de contorno na face BC, eu preciso, então, do vetor unitário NBC, que nesse exemplo está aqui. Ele é simplesmente EX, e isso acontece para qualquer... Quando o X é igual a L. Porque note o seguinte, essa face BC, ela está na coordenada X igual a L, e essa face BC é quando a coordenada quando o X é igual a L, e quando o Y varia, em qualquer ponto aqui, indo de Y igual a zero, até Y igual a L, que eu faço toda a varredura nessa face BC. Quem é essa condição de contorno nessa face? O meu vetor tensão na face BC nada mais é do que o meu tensor das tensões, que eu calculei em função da minha função tensão de R, multiplicado pelo vetor unitário normal NBC. Daqui eu vou tirar que o meu tensor das tensões é sigma X, tal XY, tal XY, sigma Y, multiplicado por NBC. NBC é EX, então ele é 1, 0. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual ao carregamento que eu tenho na face aqui, que é TX e TY, que também eu vou determinar. Então, fazendo essas contas, eu vou tirar aqui sigma X quando X é igual a L para qualquer valor de Y, tem que ser TX, e TAL XY, quando X é igual a L para qualquer Y, tem que ser esse TY. O TY vai dar meu carregamento tangencial desse exalhamento aqui para igualar. Então, eu tenho que calcular esses dois caras. Isso aqui vale para X igual a Y, qualquer Y. qualquer Y entre aspas, porque esse Y é um cara entre 0 e N, porque eu tenho que estar no domínio da chapa, da minha chapa nessa face DC. Com isso, eu posso fazer uma determinação das constantes. Então, eu vou retomar todas as equações que eu tenho. Então, note o seguinte, como eu tenho três faças, uma, duas, três faças, para cada face, eu tenho duas equações. Então, ao todo, eu tenho seis equações, eu posso ter seis encógnitas. Quem são essas seis encógnitas? Cara, são as quatro constantes da função tensão de R, A, B, C, D, mais os dois carregamentos que eu tenho aqui nas faces, o Tx, o carregamento normal, e o carregamento que eu tenho tangente aqui, TY. São as minhas seis encógnitas para as minhas seis equações. Vamos tentar resolver esse sistema, então, de equações. Vamos começar, então. Note que Tau, xy, para qualquer x, quando y é igual a zero, a gente sabe que Tau, xy, é dado por menos 2bx, menos 2cy. A gente fez no começo desse exemplo aqui, desse exercício. E eu sei que na face, A, B, para qualquer x, quando y é igual a zero, isso tem que dar zero. Então, se esse cara aqui é zero, e isso tem que dar zero, portanto, a gente tira que a constante B é zero. Ou seja, minha função tensão de R, eu coloquei um termo a mais. O termo B, na verdade, ele é zero, porque ele tem que ser zero para valer essa condição de contorno na face, a B. Bem, a gente sabe também que sigma x, quando x, para qualquer x e quando y é igual a zero, eu sei também que a tensão normal na direção x, para qualquer x, quando y é igual a zero, é dado para essa expressão e a gente sabe que a tensão normal na direção x, ela tem que ser igual pela condição de contorno na face, a B, como a gente acabou de calcular, tem que ser q₀ sobre L multiplicado por x. Eu sei que a tensão na direção x é 6ax mais 2by. Eu acabei de calcular que B é igual a zero. Então, esse termo aqui é zero. Feito isso, eu sei que 6a multiplicado por x é igual a L. Eu tenho 6al, x é igual a zero. Então, corta, corta. Então, eu vou tirar aqui, que eu vou tirar aqui, que é zero, dividido por 6L. Esse é o valor da constante. Eu peguei quando x é igual a L para pegar nessa face, porque eu sei que nessa face a tensão tem que ser igual a Q₀. Esse Q₀ aqui, eu não falei no começo do exercício, mas ele é medido em Nm². Ele é medido em Nm², que é a mesma unidade de tensão. Na face AC, com as condições de contorno que a gente calculou, a gente consegue encontrar, então, as constantes C e a constante D. Por quê? Porque note o seguinte, a gente calculou lá que σy é igual a tal xy, quando você tinha que x era igual a y. Então, eu tenho que σy é igual a tal xy quando x é igual a y. σy é quem? σy é 6ax. Tem o termo de B aqui, a parcela dele em B, mas B eu sei que é zero. Tal xy é menos 2cy. Só que o y tem que ser igual a x. Então, eu vou apagar aqui e colocar x. posso cortar com ele aqui. Daqui, eu vou tirar, então, que C será igual a C é menos que zero sobre 2L. Já tirei a constante C que eu precisava calcular. Preciso calcular também a constante D. Daqui, a constante D, eu vou tirar que σx é igual a tal xy também quando x é igual a y. σx é igual a tal xy quando x é igual a y. σx, eu sei que é 2cx mais 6dy. O C eu já calculei, tá? Então, eu vou substituir aqui. 2. Quem é o C? C está aqui. 0L, 2, multiplicado por x, corta com 2 aqui, mais 6dy. Mas y tem que ser x, então é 6dx. Menos 2, multiplicado por C, que é menos que zero. sobre 2L, o 2 aqui pode contar, multiplicado por x. Tem x de todo mundo, posso dividir por x essa equação. Menos com menos dá mais, quando eu passo para o outro lado dá menos, então daqui eu vou tirar que D é q₀ sobre 3L. Essa é a minha constante D. Por fim, eu tenho a condição de contorno na face BC, onde eu posso extrair o carregamento normal e o carregamento tangencial que eu tenho nessa face. As quatro constantes eu já calculei. A eu já calculei, B eu calculei, que é zero, C eu calculei, e D eu calculei. Quer dizer, eu já sei o estado de tensões dessa placa. Bem, eu sei que o estado de tensões dessa placa, então, uma vez que eu calculei as constantes A, B, C, D, substituindo lá no começo do exemplo, quando eu tinha um campo de tensões, eu vou encontrar que σx é dado por essa função, σy por essa função e τxy por essa função. Note que se você substituir xy para qualquer valor na face aqui da placa, você vai calcular e ser capaz de calcular o estado de tensões que eu tenho nessa placa, certo? Por fim, dá para a gente calcular quem é esse carregamento Tx e Ty. Isso pode ser calculado, eu vou fazer aqui. Vou fazer a determinação desse carregamento aqui. Então, carregamento na face é engastada. Então, assim, eu tenho que Tx é igual a σxLy, isso é igual a σx menos Q0L, quando x é igual a L, mais 2Q0L. Daqui eu tiro que esse carregamento normal na face BC tem que ser igual a menos Q0 mais 2Q0L. Então, esse carregamento é igual a... coloco o Q0 em evidência, vai dar 2Ly menos 1, isso em Nm², isso em Nm², para o tamanho SI. E o carregamento que eu tenho tangente, tangencial aqui, Tx, tem que ser igual a tal xy, que foi a condição de controle que a gente viu lá, quando x é igual a L para qualquer y. Então, esse cara vai ser Q0L, que é a tensão desse elemento que eu tenho na face xy ali. Espero que vocês tenham compreendido qual foi a ideia geral desse exemplo. Mais uma vez, o algoritmo que você tem de solução é propor uma função tensão de L, verificar se essa função tensão de L é uma função bi-harmônica. Verificado que ela é uma função bi-harmônica, calcule o campo de tensões usando essa função tensão de L. Calculado o campo de tensões, aí você vai para uma parte um pouco mais braçal, que é você calcular e verificar as condições de contorno. Então, você tem que verificar todas as condições de contorno que você tem da tua placa, da tua estrutura. Para isso, você normalmente vai precisar de sistemas de referência, utilizar vetores unitários normais a cada uma dessas faces, ver essa orientação, ver onde você tem carregamento aplicado ou reações de apoio e escrever essas equações. Escrever essas equações, você determina quem são essas constantes e você obtém o estado de tensões. Então, esse estado de tensões, o que eu poderia fazer com esse problema? Eu poderia calcular o tensor das tensões com sigma x, tal xy, tal xy e sigma y. Então, note que para cada ponto xy que eu tenho nessa placa, eu tenho um estado de tensões diferente, mas eu tenho essas expressões gerais da equipe de estados de tensões. Para cada um desses estados de tensões, eu poderia aplicar um problema de alto valor e calcular as tensões principais. Calculando as tensões principais, eu poderia calcular, por exemplo, a tensão de vomices, certo? E plotar, verificar em um gráfico a tensão de vomices. Isso está feito em um programa em Octave, que você encontra no site da disciplina, na descrição do vídeo você tem um link para esse programa, onde eu faço um gráfico para você ver a distribuição de tensões, um gráfico colorido, bem bonito, bem legal, um gráfico bem interessante, onde você vê a distribuição de tensões de vomices nessa placa. Ou seja, eu calculei para cada ponto, para cada coordenada xy variando, x variando de 0 a L, y variando de 0 a L. Eu calculei para cada um desses pontos, eu calculei o estado de tensões e para cada ponto do estado de tensões, eu calculei as tensões principais com o problema de alto valor e calculei a tensão de vomices e vi isso num gráfico. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou fazer um comentário no vídeo. Até a próxima. Obrigado.